Cara, foi um dos piores episódios que eu já vi de One Piece, mano. Aquilo lá foi criminoso, mano. Nossa, cara, tinha uma hora que o Kid via o Apu, aí ele ia, vou pegar o cara. Aí focava só na cara dele, aí ele rosnava, e aparecia aquele idiota lá, pá, 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 de novo. Aí, mas ele não avançava, aí não mostrava mais ele, aí de repente ele tava subindo uma escada, aí olhava de novo o cara e fazia cara de puto de novo. Mas que merda é essa? Nada faz sentido nessa porra.